A sessão ordinária começou com o espaço de convidados. O reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, esteve falando do papel da instituição no desenvolvimento de Pato Branco e região. A UTFPR completou 112 anos, sendo 16 como universidade tecnológica. A gente diz que é a universidade mais paranaense porque ela está efetivamente instalada em 13 cidades, as cidades com as suas regiões e ela tem hoje, atende em torno de 35 mil estudantes de graduação, de pós-graduação, ainda de um curso técnico ofertado, por exemplo, em Campo Mourão. Ele foi questionado também sobre o curso de engenharia cartográfica para Pato Branco. É um projeto que está sendo desenvolvido a partir do curso técnico em agrimensura, então temos alguns professores aqui e estamos nesse modelo de trabalho em rede que a gente tanto defende, não somente se limitando a Pato Branco, mas verificando nesses 2.500 professores quais são os especialistas que podem contribuir, complementando esse corpo docente aqui para Pato Branco para que a gente possa então lançar o curso de engenharia cartográfica. Então ele está sendo gestado para que a gente possa lançá-lo. Dando continuidade aos convidados, foi concedido espaço ao Comitê Gestor da Cidade Amiga do Idoso. No dia 29 de setembro, Pato Branco comemora o Dia Municipal das Pessoas Centenárias, uma lei criada em 2019. Neste ano, a homenagem foi para Maria Antônia Vaz, que tem 109 anos. Muito legal, me trataram muito bem, estava muito bonito. Eu até não esperava ser uma coisa dessa. Agradeço a Deus tudo, que me aprontaram para mim e me agradaram. Ela é uma das oito pessoas que já atingiram os 100 anos em Pato Branco. Seis mulheres e dois homens, e nós escolhemos hoje a vó Antônia para ser homenageada. Todos os idosos também foram homenageados na casa deles, por causa até do risco de saúde. E nós trouxemos a vó Antônia aqui na Câmara para ela ser homenageada e representar os idosos centenários de Pato Branco. Durante a semana, a cidade de Pato Branco vem realizando atividades voltadas para a pessoa idosa. São vários trabalhos, várias ações, em várias frentes, né? Tanto que todas essas políticas do idoso, elas são articulações de várias secretarias. A nível de assistência, a gente trabalha mais essa questão da autonomia do idoso, do empoderamento, da intergeneracionalidade, do fortalecimento de vínculos, do convívio, do trabalho com a família, né? Dessa questão social, né? A gente traz também o lazer. E a nível municipal, tem várias ações, inclusive as vagas dos idosos foram inauguradas agora. Você vê, já tem bancos nos assentos públicos, né? Nos pontos de ônibus para a população idosa. Logo após, os vereadores também homenagearam Rosa Maria Pellegrini. Segundo o autor da proposta, o vereador Biruba, Rosa trabalha no serviço voluntário há vários anos na cidade. Ela recebeu uma moção de aplauso. Eu recebo essa homenagem, eu recebo esse reconhecimento com muita gratidão, com a mesma gratidão de quando eu fiz o trabalho e quando eu faço o trabalho voluntariado. Obrigado. Obrigado.